Ei, avisa aí que é repertório novo, viu? Cé Cleito cantou E o gritinho, como é? Puxa da vinte e clas Com a JD, music, tamo junto Fica de lado, não se apaixona Toma, toma rajada com os caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo a culpa o quadro Vou descontar minha raiva, eu sou gostosa do cara Seu gostoso, seu gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pintando sofre, botando tudo na tua xoxota Rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota Eu sou gostoso, gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pintando sofre, botando tudo na tua xoxota Rebole e jota, rebole e jota É pra tocar no pareidão Fica de lado, você é apaixonado Toma, toma rajada com os caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo a culpa o quadro Vou descontar minha raiva, eu sou gostosa do caralho Seu gostoso, seu gostoso, gostosa Gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro, na minha cama, gritando bota Pintando sofre, botando tudo na tua xoxota Rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota, rebole e jota Seu gostoso, 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 gostosa Gostei a você de fato, na minha cama, gritando bota, pedindo soca Botando tudo na taxa chota, rebola e chota, rebola e chota Bora, Eric e CD, estão juntos Isso não, CD, estão juntos Piqueta, CD Bora, Forra do M&M Bora, Davi Tecla Liga Produções